Fedeu queimado o imofalante, hein? Até não estragou, não? É só ter que me descer as bobinas, hein? Senão você não queimou, viu? Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não é inscrito no canal, considere essa possibilidade de se inscrever, né? E se você fizer isso também, não esquece de ativar aqui embaixo o sininho de notificações para quando um novo vídeo acabar sendo postado, você seja avisado pela plataforma e você possa vir aqui para conferir alguma novidade, alguma coisa que possa ser útil e interessante para você, tá bom? E é claro, se você gostar do vídeo, peço por favor, não esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal, beleza? Bom, vocês que acompanham o canal já há algum tempo, já têm notado que toda semana eu apresento aqui alguma coisa que eu acabo recebendo da Banggood. A Banggood, para quem não conhece, é uma loja virtual, né? Onde nós temos lá vários produtos, podemos encontrar de tudo lá no site. Tem lá roupa eletrodoméstico, itens para carro, som automotivo, módulos eletrônicos, que inclusive essa eu acho que é a categoria que eu mais gosto, inclusive que eu sempre estou apresentando aqui no canal. E diversas coisas, né? Drone, caneta que voa, é uma infinidade de coisas, né? Aqui também no Brasil nós temos o Mercado Livre, todos conhecem, né? O Mercado Livre é uma loja virtual, só que o Mercado Livre, ele depende de vendedores, né? Vendedores comuns, assim como eu, como você, por exemplo. Se tem alguma coisa na sua casa, tem um tênis usado, furado, quer vender, você coloca lá no Mercado Livre e vende, né? Na China também existem alguns sites chineses, nós temos lá o AliExpress, que é bem semelhante ao Mercado Livre, que depende de vendedores, assim como o Mercado Livre. E tem também a loja virtual Binggood. Só que o Binggood, bem dizer, é um magazine, né? É uma loja que, assim, não depende de vendedores. É uma loja onde você encontra de tudo, né? E é bem, assim, um pouco diferente do Mercado Livre que a gente conhece aqui no Brasil, né? Como eu falei, não é uma loja que depende de um vendedor. Tudo que você for comprar lá não é de um vendedor específico, e sim da própria loja Binggood. Como se fosse, por exemplo, você comprar alguma coisa aí nas lojas americanas, né? Talvez, não sei se eu estou falando besteira, mas é mais ou menos isso daí. O responsável por tudo que é comercializado não é o vendedor, e sim a loja em si, né? E eu sempre tenho apresentado aqui no canal, então, alguns módulos eletrônicos relacionados a diversos tipos de aplicações, desde geradores de sinais, como esse daqui que eu tenho aqui em cima na minha frente, a amplificadores, testadores, né? Aqui temos um testador de componente também, que eu apresentei no canal, inclusive tem um vídeo dele. Eu vou deixar disponível aqui embaixo na descrição. É muita coisa. E não é só de amplificadores que nós vamos falar, né? Eu acabei recebendo também outras coisas que eu quero apresentar aqui no canal. Dentre elas, eu recebi também aqui um pré-amplificador, né? A gente fica falando apenas de amplificador, amplificador, amplificador. Por que não falar também dos pré-amplificadores, né? Eu pedi para que eles enviassem também, junto com aquela pacoteira de amplificador que eu havia comentado com vocês, um modelo de pré-amplificador para que a gente pudesse testar e avaliar aqui no canal. Eu vou deixar aparecendo umas fotos aí para que vocês possam acompanhar mais de perto esse modelo de amplificador, esse modelo de pré-amplificador. Bom, a princípio, o que nós podemos falar a respeito desse pré-amplificador? É um pré-amplificador equipado com dois circuitos integrados, né? Dois integrados operacionais NE5532. Isso aqui já é uma vantagem, porque esse tipo de integrado aqui é um integrado de baixa distorção. Então, nós podemos já esperar que esse pré-amplificador tenha uma boa qualidade sonora. Bem diferente daqueles zooms que são equipados com o 741, com o 4558, né? Que apresentam bastante ruído. Mesmo em baixo volume, tudo no mínimo, você liga o seu amplificador, você escuta aquele chiadinho, parece que está vazando o gás, fica... Com esse daqui nós não temos esse problema, porque esse integrado aqui, como eu falei, por ser um integrado de baixa distorção, ele já tem alguns recursos para evitar esse tipo de coisa. E nós contamos aqui com quatro controles, quatro ajustes, né? O primeiro, da direita para a esquerda, é o volume, né? É o volume master, o volume onde você vai regular o volume principal do pré-amplificador. Nós temos o próximo aqui, o segundo, que é o controle de graves, né? Aqui você tem condições de atenuar ou realçar os graves do sinal sonoro que você está introduzindo no seu aparelho. Aqui nós temos o ajuste de médios, né? Da mesma forma, você pode atenuar os médios ou acentuar, né? Você pode realçar mais o ajuste de sons médios. E aqui nós temos o ajuste de tonalidade em frequências mais altas, né? No caso, o agudos. Então, a gente também tem a mesma função. A gente pode atenuar ou a gente pode até mesmo realçar sons com frequências mais altas. E o interessante desse pré-amplificador aqui é que ele já conta com dois reguladores aqui para a linha positiva, né? Que é isso daqui e linha negativa. E tem também uma ponte redificadora de forma que a gente consegue ligar aqui diretamente na placa um pequeno transformador de 12 mais 12 volts AC. Pode ser 12 mais 12 volts AC por 200 miliamperes. Vai ter condições de alimentar essa placa tranquilamente, né? Essa placa, ela acompanha um pequeno cabinho. Vou mostrar aqui para vocês. Ela acompanha um cabinho para que você possa conectar a placa e fazer então a introdução do áudio. Ou melhor, aqui a saída do áudio, né? Essa daqui então, esse cabinho serve para você fazer a ligação da saída do áudio para você conectar no seu amplificador. E aqui então nós temos a entrada de áudio. A entrada de áudio, ela é feita através de dois conectores RCA. Se você for utilizar isso daqui dentro do gabinete, isso aqui é praticamente inutilizável. Eu geralmente soldo um fiozinho aqui por baixo, né? Eu não utilizo esse tipo de conector. Eu acho que seria muito mais viável, né? Muito mais interessante eles colocarem no lugar de um conector como esse daqui. Um conectorzinho assim, ó. Muito mais simples, muito mais fácil. Certo? Então o que nós vamos fazer? Eu vou ligar esse pré-amplificador. Aqui é um transformador que eu já separei, deixei separado, né? Com 12 mais 12 volts. E nós vamos introduzir um sinal sonoro. Eu vou ligar esse pré-amplificador ao amplificador que eu tenho aqui de bancada. E nós vamos gravar com o celular para ter condições de ouvir a qualidade sonora, né? E as condições de filtragem que ele oferece aqui para nós. Será que ele tem uma boa qualidade? Será que não tem? Então nós vamos ouvir aí. É claro que mesmo gravando com o celular, mesmo o celular tendo uma boa qualidade sonora, não é a mesma coisa de você estar aqui pessoalmente ouvindo o som, né? É muito diferente. Mas no que eu puder julgar com relação à qualidade, eu vou estar aqui para fazer isso. Beleza? Bom, galera. Então eu estou aqui gravando com o celular e também gravando com a câmera, né? Com a câmera eu tenho um ângulo de visão um pouco mais alto e o celular ele fica um pouco mais baixo. Então fica mais fácil para vocês enxergarem aqui o que é que está acontecendo, né? E vocês podem notar que na saída de áudio aqui do pré, na verdade na entrada de áudio do pré, né? Eu liguei um fiozinho soldado aqui por baixo, que para mim é mais conveniente fazer assim, para testar o amplificador. E eu estou conectando aqui também no amplificador um pequeno transformador que eu tenho de testes aqui. Inclusive ele já apareceu aqui em alguns vídeos, vou deixar aparecendo aqui para vocês. Eu encontrei uma derivação aqui de 12 mais 12 volts. Esses transformadores que a gente encontra em aparelhos de som, esses micro-systems, eles são muito bons porque eles têm várias derivações aqui, né? Têm várias saídas. Então você pode escolher uma tensão que seja mais aplicável para você ligar um transformador, ou melhor, um amplificador, por exemplo, ou ligar um pré como esse, né? Então ele é muito legal por conta disso. E é muito bacana você encontrar esse tipo de transformador para você deixar aí na sua bancada, para você realizar algum tipo de teste, né? E utilizar, claro, em uma lâmpada em série, que de repente se acontecer alguma coisa com o circuito, você tem uma lâmpada para proteger. E esse tipo de transformador aqui é muito fácil você encontrar em micro-system, que você encontra até mesmo no ferro velho. Você vai no ferro velho só pagar o quê? Uns 20, 30 reais no micro-system, né? Para você arrancar o transformador, eu acho que você já vai sair ganhando. Porque um transformador desse, se você for comprar, você vai pagar até um pouquinho caro, né? Vai pagar uma fortuninha, beleza? Então vamos lá, eu vou ligar aqui esse pré-amplificador. Deixa eu só energizar aqui o transformador. Eu vou ligar aqui o botão. Prontinho. Está energizado. Deixa eu ligar o amplificador. Vamos ver. Ó, está ligado. Nós não ouvimos nenhum tipo de chiado, ó. Chiado nenhum, nenhum. Vou aumentar aqui o volume, deixa eu ver. Tem um chiado de quase que você não consegue ouvir. Será que está ligado esse negócio? Deixa eu ver. Aqui é a saída. Aqui é a entrada. Ah, mas peraí. Deixa eu ver aqui. O áudio está desligado. Deixa eu pegar e dar uma apertadinha aqui. Ah, sai, ó. Está saindo sim. Está saindo som aqui. Então nós vamos fazer isso daí. Nós vamos ligar então isso daqui ao MP3 player. Na verdade, é esse cabinho aqui, ó. Eu vou ligar o MP3 player aqui. Eu vou preparar aqui. Eu esqueci de ligar aqui na tomada. Eu já volto já. Só um minutinho. Bom, já conectei aqui então agora o meu MP3 player. Agora nós vamos testar esse carinha aqui, tá? Eu vou soltar a pausa aqui do MP3 player. Vamos ver. Aí, ó. Aqui, ó. Eu faço controle do volume, entendeu? Aqui é os médios. Ó, o agudo, o médio e o grave estão no máximo. Entendeu? Agora eu vou tirar o médio. Aqui, o médio e o agudo. Ó. Tirei o médio. Eu vou deixar aí tirar o agudo. Deixar só o grave. Ó, está só o grave. É que lógico, a música nesse ponto não tem grave, né? Então, eu vou deixar um pouquinho a música tocar. Para quando chegar o grave, vocês terem condições de perceber. Entendeu? Aí, ó. Já estão notando, né? Agora eu vou tirar o grave. Ó, aqui está praticamente flat, né? Agora o que eu vou fazer? Flat não, né? Ele está sem agudo, sem médio e sem grave. Vou colocar só agudo agora. Está vendo aí? Agora eu vou deixar só os médios. Agora eu vou deixar uma configuração que eu gosto, geralmente, de ouvir. Eu atenuo um pouco os médios, né? Assim. E deixo os agudos no máximo. Ó. Essa é a configuração que eu gosto de ouvir. Deixa eu trocar a música aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou mostrar a coisa pra vocês. O grave aqui está exorbitante. Uma coisa de louco. Deixa eu avançar a música. E olha que o falante nem se mexeu muito, viu? Vamos ver se eu acho aqui. Uma música boa. Sem direitos autorais. Calma lá. Calma. Tem uma música muito boa que eu gosto de testar grave com ela. É essa daqui, ó. Nossa, eu tenho que abaixar aqui porque, sinceramente, daqui eu consigo sentir o cheiro de bobina queimada do alto. O que eu estou falando é muito forte. É que, na verdade, eu estou usando esse amplificador, ó. Ó. Para testar. Vocês já acompanharam no canal, já fazendo a manutenção dele, né? Então, ele está um cavalo, viu? Esse bicho aí está coisa de louco. Bom, então, o que eu tenho a falar? Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. O que eu tenho a falar a respeito desse pré? É um pré que tem muita qualidade. Ele é bem compacto, é bem pequeno. Dá para você utilizar em projetos que necessitem um circuito de pequenas dimensões, como esse daqui, por exemplo. E, como eu falei com vocês naquela hora, por utilizar integrados de baixa distorção, ele vai atribuir ao seu som, claro, uma qualidade sonora de baixa distorção. Isso é muito bom. Os agudos deles são bastante evidentes. Bem estridente mesmo. Ele não distorce. É um agudo muito limpo. E bem cristalino. Deixa eu ver aqui os médios. Os médios, na hora que você vai diminuir aqui, fazer o ajuste, eu percebo que ele também tira. Um pouco dos graves. Pouca coisa, mas ele tira. Entendeu? Esse grave aqui, ele é um grave bem baixo. É tipo um subgrave, sabe? Dá para perceber que é algo em torno de... Entre 50 e 100 Hz, mais ou menos, a faixa de atuação dele. Mais ou menos, tá? Eu estou fazendo isso de ouvido. Não estou medindo, não estou fazendo nenhum tipo de teste aqui. Mas é muito bom. Muito bom. Recomendo, viu? É um pré-amplificador barato. É claro que existem vários modelos de pré-amplificador lá na Bingult. Você pode escolher o pré a seu gosto, né? Mas esse daqui é um pré barato. É bastante funcional e que tem uma boa qualidade. Esse aqui eu recomendo. Tá bom? Então, no mais, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha dado para vocês ouvirem aí a qualidade do aparelho. Não sei se a câmera conseguiu captar bem a qualidade sonora dele, mas... No que diz respeito aí a... Custo-benefício, eu acho que vale muito a pena. Tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative também as notificações. Beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu! Fedeu queimar bem o falante, hein? Eu vou ter que me descer as bobinas, hein? Se não, você não queimou, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti